Eu faço essas indecenças, não. Esse daí já deu ruim, já. Eu espero você perguntar depois que eu me apresentar ou eu já falo? Tem que olhar pra lá ou olha pra você mesmo? Entendeu? Pode começar, então. Pai da risada. Meu nome é João Vitor, sou o mais conhecido como Bahia. E, pra falar o que mesmo, a idade? Meu nome é João Vitor, sou o... Ficou lempar a sua cara, fica nervoso. Tentar resumir aqui o mais rápido possível. Quando eu cheguei aqui... Ficar fazendo a pessoa dar risada é mancada. Fai. Suei frio aqui, ó. Cê é louco.